Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Olá a todos. Hoje informamos que a Comissão Europeia prepara-se para emitir 250 mil milhões de euros em obrigações verdes Next Generation EU. A Comissão Europeia adotou um quadro para as obrigações verdes, avaliado de forma independente, dando assim um passo no sentido de emitir obrigações verdes até ao limite de 250 mil milhões de euros, ou seja, 30% da dívida total no âmbito do instrumento Next Generation EU. O quadro garante a quem investir nestas obrigações que os fundos mobilizados serão afetados a projetos ecológicos e que a Comissão elaborará um relatório sobre o seu impacto ambiental. Agora que o quadro foi adotado, a Comissão lançará em breve a primeira emissão de obrigações verdes, já em outubro, sob reserva das comissões de mercado. O Comissário do Orçamento e Administração, Joanes Han, declarou A nossa intenção de emitir até 250 mil milhões de euros em obrigações verdes até ao final de 2026 fará com que a União Europeia se torne o maior emitente de obrigações verdes do mundo. Reflete igualmente o nosso compromisso para com a sustentabilidade e coloca as finanças sustentáveis na vanguarda do esforço de recuperação da União. Tal como foi anunciado no início do ano, a Comissão reviu igualmente o seu plano de financiamento da recuperação em 2021 e confirmou a sua intenção de emitir este ano um total de cerca de 80 mil milhões de euros em obrigações a longo prazo, que serão complementadas por dezenas de milhares de milhões de euros em títulos de curto prazo da UE. A Comissão disponibilizará os títulos da UE exclusivamente através de leilões, num programa que teve início em 15 de setembro. Organizará normalmente dois leilões de títulos da UE por mês, na primeira e na terceira quarta-feiras do mês. As obrigações serão também contempladas no programa de leilões, para além da realização de operações sindicadas. De acordo com o calendário das emissões já publicado, a Comissão irá realizar um leilão e uma operação sindicada por mês, para a venda das suas obrigações. E este foi o Notícias da Europa desta semana. Obrigada por estar desse lado. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes.